Ô moça! Oi menino! Moça, você pode comprar balinha pra ajudar a comprar o remédio da minha mãe? Ô menino, me desculpe, eu não tenho dinheiro hoje. Tá bom. Balinha, balinha, quem quer balinha? Ô moça! Ei moço, você quer comprar balinha? Ah moleque, sai pra lá! A mãe que não vendei nada ainda me empurrou. Por que isso acontece comigo? Ô meu Deus, me ajuda. Pois é cara, foi uma coisa muito... Meu Deus cara. Ô meu Deus, vem garotinho, eu vou te ajudar. Ô garoto, eu tava vendo o que aquele homem tava fazendo com você e isso não se faz. Olha, eu vou te ajudar. Toma esse dinheiro aqui, pra poder ajudar com você a pagar o remédio da sua mãe. Pega, pega. Vou pegar. Agora pega esse dinheiro que eu te dei e vai brincar, porque lugar de criança é brincando e não trabalhando. Nossa moço, muito obrigado, vai me ajudar muito. Por nada. Nossa, Deus, muito obrigado. E você, acha que eu fiz certo? Comente aqui embaixo o que você faria.